E agora eu pego o dourado E agora eu pego o dourado E agora eu pego o dourado Começando o dia bem, hein? 7h20, ó. Boa. Tomei água, peguei na Rede do Rio. Na Rede do Rio? Tá com fome, hein? Bonito, hein? Ó, pega aí, ó. Ô, bonito, olha o tanto, rapaz. Olha o tanto aqui de amarelo. Olha o susto de outro. Joga, joga, joga. Vamos fazer um dublê. Uh, peraí. Senta não, soltou. Uh, vem atrás disso aí. Joga, enrola mais devagar um pouco. Vamos fazer um dublê aqui. Estou segurando ele. Nossa, o tanto aqui. Tá mais pra frente aqui. Joga mais pra frente um pouco. Olha lá, batendo também, hein? Olha o tanto lá embaixo, nu. Puto. Capava fácil, não. Gordinho, hein? Mas só... Calma, rapaz, calma. Calma. Não é bagunça, não. Jera um 10, mesmo. Qual que é? Qual é isso que é? Brava. Ah, já é top, hein? Já tá vindo, garoto. Essa vagininha não nega também, não. Acho que ele tá do lado do lado do mato, hein? Pomei, que ele tava... Enguraçado aqui, hein? Que pan... É. É o que eu falei... É o que eu falei, quando... Eu, assim, pelo menos não pescara aí que eu vejo. Passarinho encantando, garoto comendo... A pressão tá boa. Não adianta. Ô, tem dica que você não vê um passarinho encantar, ô Pedro. É mesmo, hein? É mais engraçado. Você não quer saber, não? Tá, é muito interessante. Não? Tá, é doido. Você vê o peixe dentro d'água. Você vê o peixe de longe. Eu nunca tinha feito estado em locão, né? Eu mostro de equilíbrio. Ah, é mesmo? Ah, é mesmo. Pelo jeito, Nelsinho. Pelo jeito, é que você tá do lado da estrutura, viu? Tem dica que não precisa... Ó, pegou. Bonito, hein? Ó. Você tá rebocando. Meia água, Nels? É, você falou que ela não é aqui, hein? Pegou mais um, ó. Vamos mostrar o pessoal aqui. Ó, pegou. Olha lá, o parceiro pegou lá do bem. Ô, Pedrão. Ó, escapou. Vamos ver. Aqui a linha. Nossa, tem a linha. Corta ela aqui agora. Peraí. Você ganhou, negão. Você ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena. Vai pra vida. Tá tudo perto do encampamento. Ó. Ó. Alinhão, tá? O que? Olha que você veio, cara. Dentro da cara, né? Nossa, tá dentro da cara. Coitado. Será que escapa, né? Escapa, né? Não viveu até hoje, né? Tá embora, né? Foi pra vida. É isso aí, parceiro. Valeu. Valeu. Não, primeira vez que eu vi, assim, é? Ah, eu vi também. Eu fui guerreiro. Guerreiro mesmo, ó. Rapaz, de força, hein? Não dá pra levantar, não. Não dá, é bom. Não dá pra levantar o doce, gente. É o doce tudo, né? Me espanta isso, né? Ó, peguei, ó. Primeiro remis. Já tava ágil. Dizinho que não. Vamos ver se tem mais aqui. Até agora não apareceu, não. Soltou. Não tem problema, não. No gig, ó. Traíra. Tamanho, cara. Nossa. Ontem eu peguei a traíra aqui, ó. Eu tô doando no gigante também. No gig, cara. Essa era boa, hein, cara. Nu. Tamanho traíra, doido. Tamanho traíra, boa. Mandinho morrendo, ó. Que loucura. Olha aí que doidura. Ó o mandinho morrendo aqui, que loucura. Não sei, cara. Vamos ver agora. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Fazer disca, né. Isso aí é melhor isso que tem pra traíra. Só que é mesmo. Ó, vamos ali. Olha pra você ver perto. Vamos agora, tá pertinho, hein. Como é que tá a gasolina desse tanque ali? Olha ele pra mim. Como você pega ele aí? O voador não vê, é ferroado. Tem pra saguar não? Eu peguei no licate, eu sou doando no licate. Oi, hein. Eu tô vendo isso. Sabe o que eu faço com o novo fusê assim, Nelson? Eu ponho a perna aqui de contrapeso, assim, ó. Perna pra fora. Ó, tem muita gasolina. Tá acima do meio um pouquinho. Dá pra nós ir. Voltar não é volta no remo. Pegou ele? Quebrou o ferrão com a guia e o par. Fazer disca, então? É, oi. É lá naquele trem verde lá, ó. Aham, não. Agora tá pertinho, então. Pois na volta você não rende o cabaco, né? É, seu velho. Daí veio de boa. Pedrão tá precisando remar. Caminho tem peso, querido? Pegou um trem não com esse mandio aqui, galera. Olha o bichão, ó. Pra virar a cena, ele vai falar pra mim, não foi naquilo que é gol, não. É, naquilo morto, né? Morrendo, tadinho. Começando que fica a vida dele, pega o maior. É. Já ia morrer mesmo. Já tava morrendo, coitado. Beijar a linha aqui, ó. Agora eu pego meu dourado. E soltar aquele fundão, mandizão. Não precisa nada tentar, né? Não precisa nada. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.